O que o amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O que o amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O que o amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O que o amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O que o amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O que o amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O que o amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O que o amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O que o amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O amor pode estar no seu lado, o amor. O amor pode estar no seu lado, o amor é o valor. O amor é o valor. O amor pode estar no seu lado, o amor é o valor.